Como uma pessoa reage diante de uma notícia ruim? Bom, você pode chorar, você pode desanimar, você pode se abater, você pode ficar desesperado. Como Jesus reagia diante de notícias ruins quando ele recebia? Ora, nós temos a resposta no livro de João, capítulo 11, quando Lázaro, uma pessoa amiga, que ele muito amava, morreu, e as irmãs vieram trazer a notícia ruim, e quando elas deram a notícia a Jesus, ele disse, essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Ou seja, ele estava recebendo uma notícia ruim, mas ele teve uma reação boa. Ele estava recebendo uma notícia negativa, mas ele teve uma reação positiva. Essa é a diferença. Quando você tem atitudes ou reações positivas diante de notícias negativas, você fica bem. O problema é quando a pessoa, ela deixa se influenciar pelas notícias negativas, ela deixa se influenciar pelos problemas, então ela está sempre desesperada, ela está sempre sem paz, ela está sempre caída, oprimida, desacreditada. Deus é poderoso, Deus é com você, Ele é grande para mudar a sua vida. O Espírito dEle está aí com você, então seja forte, seja determinado. Quando você receber notícia negativa, tenha uma reação positiva. Deus é muito importante. Eu sou a palavra, eu sou a palavra, eu sou a . permission revelador. Ao